Gavetas que já vêm com divisórias de acrílico. Parece muito prático e muito bonito, né? Mas não faça isso no seu armário planejado. O que, Priscila? Colocar divisórias de acrílico dentro da gaveta. Primeiro de tudo, vão te cobrar dois horas da cara pra poder colocar isso aqui dentro. Segundo, com meias são bem melhores. E eu vou te provar agora por quê. Olha só, a gente tem duas gavetas aqui que estão organizadas, tá? Com cuecas, meias e embaixo, pijamas. Todas elas com os divisórias que já vieram de fábrica. Agora, eu vou pegar com a meias, reorganize. E vou reorganizar isso tudo dentro das coméias. Com as coméias que têm o tamanho certo pra cada coisa que eu quero organizar. Pra cueca, pra meia, pra pijama, pra blusa, pra sei lá o quê. E aí, vou reorganizar isso tudo e você vai ver no que vai dar. Você viu como a gente ganhou espaço nessa gaveta? Olha só, isso aqui tudo tava em duas gavetas, mais ou menos, espalhado assim. Porque por conta das divisórias acrílicas, a gente acaba criando umas categorias mais separadas, a gente perde muito espaço lateral, principalmente quando a gente vai organizar meias, por exemplo. E aí, quando você troca por coméias, tira aquelas divisórias acrílicas, coloca as coméias, tá? Exatamente do tamanho que você precisa. Então, aqui eu usei uma de 10 centímetros, aqui uma de 15 e aqui uma de 30 centímetros. Pros pijamas. Eu consegui colocar meia cueca e pijama na mesma gaveta. Olha só a economia de espaço. Fora que essa coméia daqui, olha só como ela é linda. Olha, é a coméia cinza do reorganize. Ela é lindona pra armários masculinos, né? Os homens costumam gostar muito dela, tá? E nesse armário aqui, que tem um tom acinzentado, ficou uma coisa de louco, gente. Olha só isso, hein?